Nesta parte de nossa apresentação, eu vou ensinar você como utilizar fatores sutis ou fatores subliminais que influenciam nosso alvo. Você tem que lembrar que esse fator que eu estou falando agora é sobre a parte de patos. A parte de patos é a parte onde você aprende como distorcer a impressão da outra pessoa sobre você ou sobre o seu produto. Eu vou ensinar você como fazer isso. Existem algumas regras, eu dividi isso na forma de regras. Eu vou falar sobre algumas regras, por que elas funcionam e você vai ver como nós podemos usar cada regras, onde cada regras está se manifestando nas propagandas, como ela está se manifestando na nossa vida, como as pessoas chaletãs utilizam estas regras para manipular nossa mente nas propagandas, nas propagandas eleitorais, nas vendas e muito mais. Vamos lá. Para explicar para você como funciona essa técnica, como funcionam aquelas regras que distorcem a impressão, você tem que entender um termo que é chamado de fator E, ou de E-factor. Esse fator é um termo que explica os defeitos que estão construídos na mente do ser humano. Ou seja, nossa mente, quando nascemos, recebemos uma programação, nossa mente foi programada com alguns defeitos. Basicamente, existem vários defeitos, mas eu vou elaborar sobre sete defeitos principais. Uma vez que você entende estes sete defeitos principais, você vai entender por que o ser humano comporta-se nesta forma e não na outra forma. Então, vamos falar sobre os primeiros defeitos do ser humano. O primeiro defeito do ser humano é que cada ser humano tem a tendência de conservar energia. Ou seja, se eu falei para você, aqui você tem uma coisa fácil de fazer, aqui você tem uma coisa difícil de fazer, você sempre vai escolher a coisa mais fácil. Ou, se eu falei para você, sobe na escada para o décimo andar ou usa o elevador para o décimo andar, você provavelmente vai escolher o elevador em vez de usar a escada. Se eu falei para você, varer a sala utilizando uma vassoura grande ou varer a sala utilizando uma vassoura no tamanho de uma escova de dente, você sempre vai escolher a vassoura grande. Nós estamos programados de fazer sempre a coisa mais fácil. Você não vai escolher uma coisa mais difícil se existe uma coisa mais fácil. Agora, tem nada mal com isso. Você tem que entender que esse defeito, um defeito programado no ser humano, tem nada mal com isso. Você pode ser uma pessoa super preguiçosa e essa preguiça causou invenção, muitas invenções nos últimos 100 anos. Por quê? Porque nós temos tendência de economizar energia. Você sabe o quê? Porque até os animais, se você tem um gado, um rebanho, os gados, as vacas vão achar uma maneira mais fácil de andar no campo. Isso vai resultar em uma trilha de gado. Você já viu no campo, trilha de gados. As vacas andam na mesma trilha, porque este trilha, aparentemente, é a trilha mais simples de andar. Até os animais estão programados de economizar energia. Então, por mal ou por bem, todo mundo é preguiçoso. Tem nada mal com isso, porque muitas invenções formam o resultado de uma preguiça. Então, você tem que lembrar que esse defeito, um defeito neutro, apenas quando você exagera com esse preguiça, nós temos aqui um problema. O segundo defeito programado no ser humano é que sempre temos uma tendência de querer mais do que menos. Vamos dizer que eu tenho aqui dois laranjas para um real ou uma laranja para um real. Se as laranjas são iguais, você sempre vai escolher duas laranjas para um real em vez de uma laranja para um real. Por quê? Porque o ser humano tem essa tendência natural de querer mais. Porque nós colocamos mais valor em nossa vida para quantidades maiores. Então, para mal ou para bem, todo mundo é ganancioso. Todo mundo é ganancioso. Agora, tem nada mal, nada malo de ser ganancioso. Você pode ser preguiçoso, você pode ser ganancioso, e com todas essas características negativas, você pode criar coisas boas na vida. Um homem de negócios pode ser ganancioso, e no mesmo tempo ele cria emprego, ele move dinheiro no mundo, ele cria emprego, ele ajuda muitas pessoas no processo. Um padre, por exemplo, pode ser muito ganancioso para receber dinheiro para a sua igreja, mas com esse dinheiro, esse dinheiro vai ajudar muitas pessoas. Então, quando você exagera aquelas tendências naturais, quando você exagera aquelas defeitos do ser humano, nós temos um problema aqui. Mas, quando você tem um equilíbrio, esses problemas realmente podem ser, esses defeitos podem ser positivos. O próximo defeito do ser humano, que todo mundo pensa para ele mesmo. Você pensa para você mesmo, ele pensa para ele mesmo, eu penso para mim mesmo, todo mundo pensa para ele mesmo. Se nós entrarmos em um restaurante, tem um buffet de salada, você é a única pessoa que vai saber qual é a melhor combinação de comida para seu paladar. Eu não vou saber isso. Você é a única pessoa que vai sentir seu próprio dor, você é a única pessoa que vai sentir seu próprio prazer, eu não vou sentir seu dor, eu não vou sentir seu prazer. Então, por mal ou por bem, todo mundo é egoística. Porque todo mundo pensa sobre seu próprio prazer, seu próprio dor. Ok, o próximo defeito do ser humano, que cada ser humano está programado de melhorar as suas condições no futuro, do que a condição dele no tempo atual. cada pessoa quer melhorar no futuro suas condições da vida. Cada pessoa quer melhorar no futuro sua condição, seu salário, seu dinheiro, sua vida. Essa força, uma força poderosa que causa muitas pessoas fazer coisas e pensar para longo prazo. se você pensa sobre o oposto desta tendência natural, o oposto desta tendência natural é fazer nada. Se você faça nada, não tem nenhum progresso, mas se você faça alguma coisa para melhorar suas condições no futuro, você vai ter progresso, você vai melhorar sua vida e vida de outras pessoas. Então, por mal ou por bem, todo mundo é ambicioso. O próximo defeito do ser humano é que é impossível para o ser humano saber o suficiente sobre uma coisa. Impossível. Até se a pessoa é um esperta, um especialista, ele ainda não vai saber o suficiente sobre este campo. Por exemplo, se você tem um médico que ele é especialista na área da Aurelia, por exemplo, como funciona, ele sabe tudo sobre como funciona a Aurelia. Se ele dedica a vida inteira de entender como funciona a Aurelia, ele sempre vai descobrir que ele não sabe o suficiente. O ser humano é um animal, uma criatura que é muito curiosa, ele quer saber mais. Nada que ele vai fazer vai ser suficiente. É a propósito, informação, por esse motivo, informação é a única coisa no mundo que você não pode ficar satisfeito. Você pode ler todos os livros, ainda você vai querer mais. É exatamente por esse motivo que você pode ver tantos livros, tantos jornais, tantas revistas, tantos relatórios, e ainda tudo isso não é suficiente. Porque o ser humano quer saber mais. Então, por mal ou por bem, todo mundo é ignorante. Porque ele não sabe o suficiente até seu próprio campo. O próximo defeito do ser humano é que todo mundo tem vaidade. Todo mundo quer parecer melhor, todo mundo quer ser considerado numa boa atitude, todo mundo quer ser considerado de uma forma positiva, todo mundo quer parecer bonito, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser admirado. Então, por mal ou por bem, todo mundo é vaidoso. Agora, você tem que lembrar que essa vaidade é uma força enorme. Essa força de vaidade move-se à indústria da cosmética, essa vaidade gira dinheiro, essa vaidade gira a indústria das roupas, essa vaidade gira a indústria de imobiliário, essa vaidade gira a indústria de qualquer campo, carros, qualquer coisa. Tem psicólogos que falam que a força que move, que gira nosso mundo é a força do sexo. Pensa sobre isso por um minuto. Apesar do fato que você tem 60, 70 anos, você sempre vai querer considerado melhor, sempre vai querer ser apreciado, admirado e mais bonito, bonita. esta força é uma força enorme que mobiliza o nosso mundo. Pessoas vão até sacrificar suas vidas para ser apreciadas, para ter esse orgulho. Napoleão Bonaparte falou uma coisa importante, ele falou que ele descobriu na vida dele que homens estão prontos de morrer para receber fitas. Fitas, ele estava falando sobre fitas de corações militares. Ele ficou surpreendendo do fato que o ser humano quer morrer, vai sacrificar a vida dele para ser apreciado melhor. Então, o próximo defeito do ser humano é que todo mundo quer uma coisa agora, todo mundo prefere uma coisa agora do que no futuro. Por exemplo, se eu falei para você, aqui você tem sem-reais. Você quer estes sem-reais hoje ou você quer estes sem-reais na semana que vem? Você sempre vai dizer para mim hoje. Sempre vai querer a coisa agora. Por quê? Porque nós avaliamos, nós avaliamos, nós apreciamos uma gratificação instantânea muito mais do que coisa no futuro. Lembre-se de uma outra coisa, que o futuro é uma coisa que tem incerteza. nós não sabemos o que vai acontecer na semana que vem. Então, se você pode desfrutar este sem-reais agora, melhor que você faça isso agora. Então, por mal ou por bem, todo mundo é impaciente. Todo mundo quer e todo mundo é impaciente. Então, vamos resumir os defeitos do ser humano. Todo mundo, incluindo eu, incluindo você, incluindo a pessoa mais ética do mundo, incluindo papas, rabinos, governistas, políticos, qualquer ser humano é preguiçoso, ganancioso, egotística, ambicioso, ignorante, vaidoso e impaciente. Todos estes defeitos estão sendo construídos, estão sendo programados no nosso computador do ser humano. Este fator chamado fator E, ou the E-factor, o fator E, é para a palavra, é uma abrevição da palavra expediente, expediente, todo mundo é expediente, ou seja, todo mundo vai procurar a mais rápida, mais gratificante, mais fácil maneira de receber suas necessidades sem consideração nas consequências. Todo mundo vai ter essa tendência embutida nele. É o único, a propósito, o único freio contra essa tendência, esse trem que está descendo numa colina, o único freio contra esse trem é controle mental e disciplina. Vou repetir, o único freio contra esse trem que está descendo numa colina, essa tendência natural que está baixando o nosso desempenho na vida, a única coisa contra isso é controle próprio e disciplina. agora você pode me perguntar Robert, ok, e daí, por que você está contando isso para mim? Por que você está me explicando os defeitos do ser humano? É importante que você entenda os defeitos do ser humano porque quando você entende como o cérebro, como o cérebro, como os defeitos estão sendo programados no nosso cérebro, você vai saber melhor como influenciar outras pessoas. Nesta parte da nossa apresentação, eu vou ensinar você como utilizar fatores sutilos ou fatores subliminais que influenciam nosso alvo. Você tem que lembrar que esses fatores que eu estou falando agora sobre o parte de patos. O parte de patos é o parte onde você aprende como distorcer a impressão da outra pessoa sobre você ou sobre o seu produto. Eu vou ensinar você como fazer isso. Existem algumas regras, eu dividi isso uma forma de regras, eu vou falar sobre algumas regras, por que elas funcionam, e você vai ver como nós podemos usar cada regras, onde cada regras está se manifestando nas propagandas, como ela está se manifestando na nossa vida, como as pessoas chaleitãs utilizam estas regras para manipular nossa mente nas propagandas, nas propagandas eleitorais, nas vendas, e muito mais. Vamos lá, para explicar para você como funciona esta técnica, como funcionam aquelas regras que distorcem uma impressão, você tem que entender um termo que é chamado o termo da fator E, ou de E-factor. Esse fator é um termo que explica os defeitos que estão construídos na mente do ser humano. Ou seja, nossa mente quando nascemos recebemos uma programação e nossa mente foi programada com alguns defeitos. Basicamente existem vários defeitos, mas eu vou elaborar sobre sete defeitos principais. Uma vez que você entende estes sete defeitos principais, você vai entender por que o ser humano comporta-se nesta forma e não na outra forma. Então vamos falar sobre os primeiros defeitos do ser humano. O primeiro defeito do ser humano é que cada ser humano tem a tendência de conservar energia. Ou seja, se eu falei para você aqui você tem uma coisa fácil de fazer, aqui você tem uma coisa difícil de fazer, você sempre vai escolher a coisa mais fácil. Ou, se eu falei para você subir na escada para décimo andar ou usar elevador para décimo andar, você provavelmente vai escolher elevador em vez de usar a escada. varrer a sala utilizando uma vassoura grande ou varrer a sala como utilizando uma vassoura no tamanho de uma escova de dente. Você sempre vai escolher a vassoura grande. nós estamos programados de fazer sempre a coisa mais fácil. Você não vai escolher uma coisa mais difícil se existe uma coisa mais fácil. Agora, tem nada mal com isso. Você tem que entender que esse defeito, um defeito programado no ser humano tem nada mal com isso. Você pode ser uma pessoa super preguiçosa e essa preguiça causou invenção, muitas invenções nos últimos 100 anos. Por quê? Porque nós temos tendência de economizar energia. Você sabe o quê? Até os animais, se você tem um gado, um urbanho, os gados, as vacas vão achar uma maneira mais fácil de andar no campo. Esse vai resultar numa trilha de gado. Você já viu no campo trilha de gados? As vacas andam na mesma trilha porque este trilha aparentemente é a trilha mais simples de andar. Até os animais estão programados de economizar energia. Então, por mal ou por bem, todo mundo é preguiçoso. Tem nada mal com isso porque muitas invenções formam o resultado de uma preguiça. Então, você tem que lembrar que esse defeito é um defeito neutro. Apenas quando você exagera com essa preguiça, nós temos aqui um problema. O segundo defeito programado no ser humano é que sempre temos uma tendência de querer mais do que menos. Vamos dizer que eu tenho aqui dois laranjas para o humoral ou uma laranja para o humoral. Se as laranjas são iguais, você sempre vai escolher duas laranjas para o humoral em vez de uma laranja para o humoral. Por quê? Porque o ser humano tem essa tendência natural de querer mais. Porque nós colocamos mais valor em nossa vida para coisas para quantidades maiores. Então, para mal ou por bem, todo mundo é ganancioso. Todo mundo é ganancioso. Agora, tem nada mal e nada mal quando analisamos o ser humano, nós precisamos também entender que quando você quer persuadir algumas pessoas, você tem que entender como nossa mente funciona. Agora, o fato que eu expliquei para você o fator E, ou the E-factor, para explicar para você como a mente do ser humano funciona, é importante. Agora, aprende, nós vamos aprender outros quatro suposições sobre a mente do ser humano. A primeira suposição é que existem dois modos de pensamento distintos em nossa vida. Pensamento superficial e pensamento sistemático. Esta é a primeira suposição. A segunda suposição, fatores pessoais e situação especial afetam este modo de pensar. A terceira suposição é que persuasão está influenciada pelo modo de pensar. Ou seja, se a pessoa pensa na forma sistemática, você tem que usar outra maneira de convencer aquela pessoa. Se a pessoa pensa na forma superficial, você tem que usar outra maneira para persuadir aquela pessoa. ou seja, ou novamente, o que o modo de pensar determina a maneira que nós vamos usar para convencer a outra pessoa. E a última suposição, o modo de pensar sistemático produz resultados duradores com mais consistência. Novamente, o fato que a pessoa pensa na forma sistemática, pessoa que pensa na forma sistemática, se você pode persuadir aquela pessoa de pensar na forma sistemática, o resultado daquele pensamento, o resultado da sua persuasão vai durar para longo prazo. Agora, eu vou explicar para você novamente todas essas quatro suposições, mas apenas entenda isso. a maioria do mundo, a maioria do povo pensa na forma superficial. Eu falei para você que existem dois maneiras de pensar, maneira de pensar sistemática ou maneira de pensar sistemática ou maneira analítica de pensar ou existe a maneira mais superficial de pensar. A maioria das pessoas pensam na forma superficial, na forma mais fácil. Lembra-se uma coisa, se você lembra o fator E, se eu falei para você, você tem duas opções, faça uma coisa fácil ou faça uma coisa mais difícil, o que você vai fazer? Claro, você vai escolher a coisa mais fácil. A mesma coisa funciona com o nosso cérebro, se você deu para o seu cérebro um problema ou você não deu para o seu cérebro um problema, se você ofereceu para ele dois modos de pensar ele sempre vai escolher o modo de pensar mais simples e mais fácil, o modo de pensar na forma superficial. Então, aqui está a pergunta chave de todo este curso. Como nós podemos modificar o modo de pensar? Ou melhor ainda, como eu posso fazer uma pessoa pensar na forma sistemática e como eu posso fazer aquela pessoa pensar na forma superficial? Como eu posso influenciar isso? A resposta é simples. Se eu quero que a pessoa pense na forma superficial, eu preciso dar para ele fatores subliminais ou o que nós chamamos sugestões ou cues, chamadas cues ou sugestões. Eu vou dar para você uma lista de cues, listas de fatores subliminais. eu vou explicar para você por que aquelas listas de cues ou listas de fatores subliminais funcionam. Se eu quero que você pense na forma sistemática, eu vou usar uma lista de argumentos. Lista de argumentos, agora é importante que você anote que esta lista de argumentos deve servir às necessidades do seu alvo, às necessidades das pessoas que você está querendo persuadir. você lembra o fator E de E Factor O fator E diz simplesmente que se você tem duas opções pensar na forma difícil ou pensar na forma fácil você sempre vai escolher a forma mais fácil. Então a maioria das pessoas sempre vai escolher a forma de pensar a forma superficial. Como eu posso dar para você essa habilidade de pensar na forma superficial? A resposta é dar para você mais fatores subliminais. Usa mais subliminais. Usa mais emoções. Distorce a emoção da pessoa. E esse vai ser... Eu vou explicar para você como nós podemos fazer isso. Entende que sabendo esses fatores subliminais vai dar para você muito poder. Porque no fim de contas as pessoas pensam na forma que eles decidem emocionalmente. E depois eles justificam logicamente. No passado eu acho que as pessoas pensam na forma logical e decidem na forma logical. Depois eu vi que as pessoas decidem na forma logical 50% do tempo e outros 50% decidem de forma emocional. mas eu descobri após vender muitas coisas na minha vida eu descobri que as pessoas decidem na forma emocional. Por que decidem na forma emocional aquelas pessoas utilizam pensamento superficial. Eu vou ensinar você mais tarde como criar como entender como utilizar uma lista de fatores subliminais que você tem que decorar e você tem que aplicar em todas as suas vendas todas as suas persuasões todas suas cartas de vendas para criar para criar emoções e causar que a outra pessoa está sendo convencida por você. Mas vamos dizer que você quer que a pessoa pense na forma sistemática. Lembra-se que o que eu falei antes. Pensamento sistemático dá resultados duradouros. Dá resultados que duram para longo prazo. Agora, como eu faço que a pessoa pense na forma sistemática? A melhor maneira de fazer isso dá para a pessoa uma lista de argumentos. Lista de argumentos, lista sistemática de argumentos. Esta lista sistemática de argumentos deve servir às necessidades da pessoa que você quer convencer. Vamos ver um exemplo. vamos dizer que seu filho quer comprar tênis. Então, você coloca seu filho no carro, você viaja com ele para o shopping, você entra no shopping e no caminho, o que passa na sua cabeça? Você pensa sobre o que? Você pensa sobre sapatos ou tênis que vai custar mais barato. Você pensa sobre tênis que vai durar mais tempo. você pensa sobre tênis que vai atender as necessidades de seu filho quando ele quer esse tênis deve servir para jogo de futebol, por exemplo. Então, estas são as coisas que passam na cabeça do pai. Agora, o que passa na cabeça do filho? O que passa na cabeça do filho é uma lista de argumentos totalmente diferentes. O que ele pensa? O pensamento do filho é o seguinte, eu quero tênis com marca excelente que todo mundo conheça, eu quero tênis que Michael Jordan endossa, eu quero tênis que são tão bonitos, tão lindos, que vai impressionar minha namorada, eu quero tênis que servem minhas necessidades. então você pode ver que o que passa, a lista de argumentos que passam na cabeça do filho é totalmente diferente da lista de argumentos que passam na cabeça do pai. E quando você quer dar lista de argumentos para outra pessoa, quando você quer convencer aquela pessoa, sua lista de argumentos deve servir exatamente às necessidades da pessoa. Eu lembro uma história sobre um filho que comprou para futebol perder os mais. Então muitas vezes o que nós achamos que argumentos excelentes para nós são argumentos inúteis para a pessoa que você quer convencer. Então como nós podemos convencer outra pessoa? Como nós podemos usar essa lista de argumentos para convencer outra pessoa? A melhor maneira é conhecer conhecer a pessoa que você quer convencer. Conhecer ela na forma profunda. E qual a melhor maneira de conhecer aquela pessoa? É simples. Utilizar perguntas. Mais tarde eu vou falar sobre perguntas porque quando você quer convencer alguém usualmente vendedores mestres não deixam nada por chance. Quando eu treino vendedores para vender algum produto ou serviço os vendedores tem que decorar memorizar uma lista de perguntas penetradoras e essas perguntas vão desvendar as necessidades verdadeiras da pessoa que você quer convencer. Então perguntas devem ser ensaiadas devem ser escritas como antecedência devem ser planejadas praticadas e ensaiadas várias vezes antes que você aborda seu oponente antes que você aborda a pessoa que você quer convencer você tem que lembrar que quando você quer utilizar listas de argumentos esse argumento devem servir exatamente às necessidades da pessoa que você quer convencer é importante que quando você dá uma lista de argumentos sua lista de argumentos deve ser lista lógica e que a pessoa entende na forma absoluta você lembra uma das coisas que eu falei para você na parte da etos que você nunca presume três coisas nunca presume que a pessoa acredita em você e nunca presume que a pessoa entende você e nunca presume que a pessoa não tem dinheiro então então você então você lembra nunca presume que a pessoa entende você pessoa que não entende você o que ele vai fazer ele vai usualmente ele vai sempre vai dizer não mas se a coisa que você quer dar para outra pessoa é complicada demais ele sempre vai cair no pensamento superficial então vamos resumir mais uma vez os pontos principais desta parte da apresentação nós falamos sobre o fator E nós falamos nós concluímos que qualquer ser humano incluindo nós incluindo você incluindo todas as pessoas do mundo todo mundo é preguiçoso ganancioso egotística ambicioso ignorante vaidoso e impaciente baseado neste fator aí também descobrimos que existem dois modos de pensar é o modo de pensar mais popular é o modo de pensar na forma superficial é o modo de pensar menos popular é o modo de pensar na forma sistemática a questão que o que descobrimos também que o ser humano sempre vai escolher de pensar na forma mais simples na forma superficial como nós podemos influenciar no modo de pensar simplesmente nós vamos aprender mais tarde que para modificar o modo de pensar você tem que usar fatores subliminais sutiles quando você utiliza esses fatores sutiles você vai distorcer a percepção da pessoa você vai distorcer a avaliação da pessoa ele vai pensar na forma emocional ele vai decidir na forma emocional e este realmente é o que você quer porque o ser humano em todos os casos decide na forma emocional ele sempre decide emocionalmente e depois ele justifica na forma lógica então no próximo ou no outro lado eu vou ensinar a você como distorcer como utilizar esses fatores sutiles para influenciar as pessoas até já o minima não 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 nem não Obrigado.